Sou Sam Beat Dignizando o homem a clique Sembra bonha, esse que eu sei, bicho Sembra bonha com freestyle Dando cabo desses rap Minha vai ler bem bacana Halaback, MC Mel Copacabana, Copacabana Tá ligado com a terra, tá ligado com o céu Vou na boa fazendo um humano daquilo que é meu Com muita força, fé e fogo Deslizando nesses beats Por que com gás eu vou temendo que esses MCs Esses putz não tão inimigos Saber Jegros, uma forma bem incrível Deus esteja acima de tudo E todos pancados Conheço a pessoa, tipo um humano Beyblade Deus é pai, não é padrasto No meu laço é assim Como é que esses putz dizem que Comendo pra shit do cara Chama um humano, não faz isso Se for de cálice Pessoa de cálice De Jesus Cristo Como batizado eu sou Convertido eu sou Pentecoste eu sou Filho de Jesus Cristo eu sou Rei Davi Obrigado pelo tom Jesus Cristo eu sou 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 meu amigo Jesus Cristo é meu pai, rala beco mais uma vez é de si meu, copacabalha, copacabalha que ainda não sabe abençoar toda, toda, toda tua família, como é que esses putz dizem que o saiba está de oxitola, minha clique no freestyle romano, não fragilha assim tão bem, não fragilha assim tão bem, esses putz dizem que tão arrumando assim tão bem, uau, como é que esses putz dizem tão gordura, sabendo que o saiba já que você tá com o flow que leva a loucura, uau, Deus é pai não é padrês, fogata cheio do meu rastro até parece que to trancado no meu olho, Deus por favor visita minha família, por favor visita minha família, filha, mas filha, Deus é pai não é padrês, que essa energia positiva que o alma humano nunca enfraquece